Toste! E quando eu sair aqui o último Tiger, aí eu trago pra vocês também, vai sair como DLC. Então já jogamos aí as outras histórias. A história do Battlefield V é um pouco mais curta que a do... Que a do... Do Battlefield 1, mas tudo bem. E depois tem o multiplayer que eu vou começar a jogar após terminar aqui esta história de guerra. E eu ainda estou em período de Early Access, Pessoal... Eu não tenho tanto tempo pra jogar o multiplayer, Porque são só 10 horas de Early Access. Aí eu tenho que esperar até terça-feira pra continuar jogando. Então a batalha para reconquistar a Europa começou. Então a vitória sangueita na Operação Overlord, Nos Países da Lavandia, Operação Dragoon. Começa a incisão mortal na costa do sul da França. 500 mil tropas aliadas no mundo todo avançam por um país ocupado por praticamente meia década. Apesar de espalhadas com poucos pimentos, As fortificações da artilharia alemãs dominavam as terras. O inimigo está preparado. Então tome cuidado, seu otário. Ele lutará por cada bloqueio na estrada e fortificação. Berlim está a 1.500 km de distância. E vamos lá. Eu to curtindo bastante as histórias. Acredito que essa daí vai ser bem intensa. Bem explosiva. Olha. Esses soldados franceses, corajosos, prontos a sacrificar para a terra. Esses homens, eram heróis. Mas... eles não eram os que lutar. Eu vou contar uma história. O meu francês também é horrível. É, o meu francês também é horrível. Tiraílhú. Tiraílhú. Eu não sei como falar isso. Tiraílhú. Ok. É isso aí. Tiraílhú. 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 Idrissa. Não é possível. Se eles deixaram te engajar, isso significa que não vai para a terra. Eles me pedem para ir repousar os alemãs porque você é muito pobre. E muito velho para isso, Idrissa. Olha você. Então você veio ganhar a guerra toda a hora, certo? Se isso pode te fazer bem, vá dizer à sua mulher que você ajudou. Eu tenho uma mulher. Ela é muito bonita. Você quer. Eles falavam que nós somos franceses. Nós somos franceses. Mas... Uma vez na França... 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 Uma abre até aнuré a começar... Uma vez na França... Uma vez na França... Ei! Ei! Tem que manter a calma. Não joga como um heróis. Fique em vida, pequeno velho. O que eu vou te contar não aparece em um livro de história. Você não pode me acreditar, talvez não. Mas não esqueça que o escrito não é sempre verdade. E que o que é verdade não é sempre escrito. E se aproxima! Eu não vou chegar! Eu não vou chegar! Eu não vou chegar! Oh, shit! Você não vai morrer! Mas não vai morrer! Nós precisamos de ser fortes! Attaque! 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 Não, não, não! Nós estamos aqui! Vamos lá! Viu! 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 Nossa, isso é realmente horrível! Essa! Viu! Vamos lá. Apenas vai dar mais estável Olha o filho da mãe Então, essa história vai ser muito complexa Legal Vamos lá Tudo aí, mano Acabou Já está aí, mano O que é? Apenas vai! Apenas vai! Apenas vai! Apenas vai! a droga ta vindo mais gente fugiram ta a gente vai ter que destruir as artilharias agora nossa uma outra fome pronta a se fazer escrazer mas eu eu me repetia todo o tempo não 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 eu sou amado eu sou amado eu sou amado e Deus vai me ajudar droga eu sou amado eu sou amado cadê eu meu o cara do a mano vai vai pro inferno esse cara cadê a barba a gente vai fugir Tá vambora Nossa tem uma MG aqui mano Ah não vou pegar a MG não Porque a MG é muito Muito, muito complicado de usar Hummm Caraca mano Agora sim a gente ta jogando Battlefield Os primeiros Wall Stories foram bem Tranquilos, esse aqui ta sendo bem intenso Tire ailleurs n'était pas toujours bien equipé Falei fouiller Ramasser Improviser Eu me disse Temer 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 Nossa, ah não, esses são meus amigos Bom, beleza Ah, essa arma aqui, ela é boa também, viu Deixa eu tirar essa aqui Vamos lá O QG, o ennemi, é direito à frente Nós sabemos que esse combate não será fácil Enfin, é o que nós acreditamos Mas na verdade, nós não tínhamos ideia do que ia acontecer Ah não, esses são meus amigos Essa aqui, ela é bem... Bom, eles explodiram tudo Tá, e agora, o que tem que fazer? Tá, e agora, o que tem que fazer? Estão vindo? Estão vindo Vamos lá Os voilados! Eles estão em torno de novo! Eu não vejo nada! Eles estão indo para eliminar! Filha da mãe! Eles chegam! Eu vejo! Os alemãs chegam! 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 Tô indo mais roncar aqui E agora? Tô indo mais roncar! 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 Tô indo! Tô indo mais roncar! Tô indo mais roncar! Tô indo mais roncar! Tô indo mais roncar! Peut-être qu'ils nous donneront une médaille! Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille! Deme! On n'a pas de commandant! On ne peut pas avancer sans soutien! Tu en es sûr? Idrissa! Tu es comme moi, allons! Allons les combattre! J'ai une famille! Des enfants! Mais regardez-vous! On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français! Alors je vous pose la question! De quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance! Et si on ne trahit ces canons! Les livres d'histoire parleront de nous! De la reconnaissance! Du respect! Pour nous! Pour nos enfants! Alors on va prendre ce poste! Et remontrer à tous! Qui nous sommes vraiment! Allons-y! 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 Eh bien! On peut dire qu'ils ont adoré mon discours! Alors, on a avancé! On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discretement possible! À un moment donné, on a été séparés des forces principales! Je suis parti rechercher de mon côté pour qu'on ait attaqué la batterie principale! Ok, donc, on va à la session de l'Union! Il est en ville! Hummm... Tendez-vous ! Tendez-vous ! Tendez-vous ! Mais que beau que eu fui agora! Eles tão spawnando meio estranho, tá ligado? Eles tão tipo teleportando Copera a vida, copera a vida, copera a vida Ok Vamos lá Nossa, o cara voando ali, mano Ah não, é um paraquedista Não é preciso que as patruas alemãs me vejam Da hora Essa aqui é minha arma favorita, galera Se eu começar a jogar com a car, ferrou Shit, 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 shit Sempre tem um alemão puto, mano Vou ter que deixar a car porque eu não tenho mais munição Eu deixei minha arma favorita, hein Milagrezinho Não, mas eles estão indo Não, mas eles estão indo Um ver aqui. Ai caramba Da hora que o cara tem uma machete mano Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ai merda Vamos conseguir chegar Puta merda Vou passar a arma aqui take a gun failure xiv Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Vamos lá! Vamos ver as bombas. Não errei. Li chou. Hum... Ih, rapaz Nossa, mãe Esse tomou na cabeça De l'heure qu'on se battais pour forcer l'entrée, une partie de moi espérait qu'on n'y arriverait jamais. Ça ne bouge pas ! Poussez plus fort ! Écarte-toi ! Écarte-toi de la porte ! On va utiliser ce canon ! Un soldat, là ! Écarte-toi ! Hum... On va les parter ! En avant ! On n'était pas des soldats d'élite super équipés comme les Allemands. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraînés pendant des années. Mais on n'avait la volonté... La volonté de gagner quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher. En sang... En sacrifice... Et en vie humaine. Et... 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 Nosso... Eu não tinha o que fazer aqui. Nossa, um Panzer... Puta merda. É melhor você correr, filhão. E... 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 Não, por que ele não saiu? Ele não foi muito esperto, ele podia tipo ter abrido o negócio, jogado a granada, esperado uns 2 segundos soltado e saído correndo, eu faria isso. Idrisa! Meu Deus! Idrisa! Redu-me! Idrisa! Vou continuar. Vou continuar. Ah, o hospital. Então... ... 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 Somos seis. ... 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 Eu sou fiel de você e de o que você disse. Obrigado, meu comandante. Ficamos uma foto para a postar. Quando a armada francesa liberou Paris, eles retiraram todos os soldados noirs. Eles foram rebrancados por caminhos mais famílios. Mas eu... Eu sei o que fizemos. E eu sou fiel. E eu sou fiel. E eu sou fiel. 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 Primeira partida aí. Meu Deus do céu. Não quero nem ver. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo aqui no canal. Falou, fui.